E aí, pessoal, bem-vindos ao canal TV80. Eu sou o Hiro, e hoje é dia de Conhecendo a Letra, e nós vamos analisar a letra da música Com Todos Menos Comigo, do grupo Dominó. E então, pessoal, vocês viram que estamos de cenário novo, um cenário super nostálgico, preparado exclusivamente para vocês. Então, esse é o novo cenário dos vídeos aqui do TV80, que com certeza vai te fazer fazer uma viagem nostálgica quando você ver cada um dos itens que tem aqui nesse cenário. Então, eu montei esse cenário caprichado aqui para o canal, para você poder fazer sempre uma viagem nostálgica. E hoje, no Conhecendo a Letra, nós vamos aqui analisar juntos a letra da música Com Todos Menos Comigo, do grupo Dominó. E essa música é uma versão de uma música chamada Com Todos Menos Comigo, do grupo Tibirite. Com Todos Menos Comigo E a música é a composição do Guido Vitale, e é uma versão do Edgar Poças. E foi lançada no álbum do Dominó, do ano de 1988, que é o famoso álbum preto. Então, vamos analisar aqui, vamos ler as estrofes da música, e eu vou comentando durante cada estrofe aqui, sobre o que possivelmente, ou sobre o que cada estrofe fala. Observe aqui, a música começa bem assim, Vai por aí com uns e com outros, e passa por mim, faz pouco de mim, anda muito bem, com todos, menos comigo. Você pode ver ali, que logo no início, a música está falando de um rapaz aqui, que gosta de uma garota, ele gosta de uma garota, ele é possivelmente apaixonado por essa garota, só que essa garota não está nem aí para ele. Essa garota acaba jogando assim, desdém para ele, né? Ela não corresponde esse sentimento que ele tem. Então, quando ele fala assim, ó, você passa por mim e faz pouco de mim. Ou seja, ela sabe que ele é apaixonado por ela, e por isso ela acaba fazendo pouco dele, ela não está nem aí. E para provocar, ela acaba saindo ali, andando com vários outros rapazes, menos com ele, ignora exatamente ele. Então, você vê assim, que já é uma música que traz um sofrimento de um cara apaixonado. Na próxima estrofe, diz bem assim, ó, Seus olhos são, são verdes bofetadas, no meu coração me dizem que não, e vai por aí com todos, menos comigo. Então, aqui dá uma característica da personagem, né? Que ela é uma mulher que tem olhos verdes, e quando eu falo aqui, são verdes bofetadas, é como se ele falasse assim, sobre uma espécie de impacto emocional, né? Como se o olhar dela desse bofetadas ali na cara dele. Quando ela olha para ele, ele sente ali como se fosse bofetadas. Então, ela diz assim, e ele diz bem assim, né? No meu coração, me dizem que não, e vai por aí com todos, menos comigo. Então, assim, a garota, né, acaba saindo com vários caras, menos com ele. Como eu disse, ela sabe, ela já percebeu que ele gosta dela, mas ela faz questão de pisar nele mesmo e mostrar que ela sai com todos. Sinceramente, a letra dessa música é uma espécie de música de corno, viu? É um cara que está sofrendo por uma mulher que não está nem aí para ele. E mesmo assim, ele continua sofrendo e meio que perseguindo ela, né? Porque se ela tem acesso para mostrar ali para ele que está saindo com todos, é porque ele persegue ela, vai atrás dela, ela insiste nesse relacionamento que já está falido. O cara deveria desistir e partir para outra. Aí vem aqui a próxima estrofe, que diz bem assim, ó. Cara, aqui mostra a questão da humilhação, da humilhação que a personagem dessa música faz com ele. Ele coloca bem assim, ó. E gosta de rir diante de mim. Ou seja, ela manga, ela tira uma com a cara dele, mostrando ali que sai com todos, menos com ele. Representa o papel de sereia feliz ali, se mostra como bonitona e feliz para causar inveja a ele. E ainda diz aqui, ó. Perde seu controle com todos, menos comigo. Ou seja, aqui está falando óbvio, né? Perde seu controle é relação sexual. Ela se relaciona sexualmente com todos, menos com ele. Cara, essa mulher está pisando nesse homem, viu? Ela percebeu, assim, a paixão dele. Ela está humilhando ele mesmo e fazendo de tudo para humilhar. Parece que o objetivo dela é destruir o cara mesmo na letra dessa música. E o cara é uma espécie de relacionar, ele tem um sentimento tóxico. Ele está apaixonado, se declarando, indo atrás de uma mulher que quer acabar com ele, literalmente. Esse cara aqui, de certo modo, precisa de um tratamento, viu? Para superar essa mulher. Aí diz bem assim a próxima estrofa, olha só. Já cheguei a pensar mais de uma vez. Me fazer infeliz te provoca prazer. Dizer que faz amor com todos, menos comigo. Olha só o nível de humilhação que esse cara chegou. Ele mesmo está dizendo aqui, né? Que a mulher já falou pra ele que faz amor com todos, menos comigo, né? Foi por isso que eu falei que a parte de perder um controle ali na estrofa anterior falava de relação sexual. Porque se concretiza aqui, a mulher já disse pra ele que faz com todos, menos com ele. Então, assim, meio que ele já estava achando que fazer ele sofrer dá prazer pra ela. Cara, você está achando? O cara dessa música está achando isso? Isso era pra você ter certeza. Ela faz isso exatamente porque isso dá prazer pra ela, né? Te provocar, né? Nem te provocar, te humilhar, te fazer se sentir um lixo. Ela se esforça de tudo pra fazer esse cara se sentir um lixo. E o cara se sente um lixo, mas mesmo assim, segue atrás dessa mulher. Olha só o que a próxima estrofa fala aqui. Ou seja, o negócio parece que só vai cada vez mais de água abaixo. Olha só. Mas hoje eu sei que dentro de mim tem um lance do amor que não tem mais fim. Isso acaba mal com todos, menos comigo. Não diz que o negócio vai só de ladeira abaixo. Então ele quer dizer que dentro dele existe amor por ela. É por isso que ele sempre vai atrás dela se declarar. Que isso acaba mal com todos, menos comigo. Ou seja, ele quer dizer pra ela que o que ele tem por ela é sentimento. O sentimento verdadeiro é amor. E isso vai acabar mal com todos, menos com ele. Porque o que ele sente é de verdade. O coitado tá tentando se reerguer. Falar pra ela que o que ele sente é verdadeiro. Pra ver se o coitado tem uma chance com ela. Mas aqui no final parece que a última estrofa da música mostra que parece que ele se tocou. Caiu a ficha de que ele precisa superar essa mulher e seguir pra outra. Ele diz bem assim na estrofa final. Nunca diga jamais pra não errar. Essa história de amor bem que pode virar. E você vai ficar com todos, menos comigo. Então, assim, no momento que ele tava conversando com ela, com certeza ela disse que jamais. Nunca ficaria com ele. Então ele diz pra ela. Nunca diga jamais. Que com certeza um dia você pode querer ficar comigo. Mas aí ele logo em seguida ele dá o respaldo dizendo assim. Não, você um dia vai querer ficar comigo. Mas você vai ficar com todos, menos comigo. Olha só. Só aplauso pra esse cara. Aplauso. No final ele se tocou de que essa mulher não merece ele e que ele tem que partir pra outra. E segundo ele, ele já profetiza que no futuro vai ser ela que vai querer ele. E ela vai poder ficar com todos, menos com ele. Porque a partir daí ele vai aprender a se valorizar e não vai querer mais ela. Olha só. Uma música de corno mesmo que traz uma história sofredora. Mas que traz um final legal. Que o cara se tocou, né? Aprendeu que tem que se valorizar e tem que deixar essa mulher de lado e seguir. E no dia que ela voltar atrás dele, com certeza ele vai estar com outra. Vai estar feliz. E aí sim ele vai esnobar ela e ela vai ter que ficar com outros porque ela nunca vai ter ele. Então, ó. Parabéns pro cara dessa música. Eu acho esse final perfeito. É como assim. Mostra o sofrimento, mas a história finaliza bem. E no geral, né? A música fala ali sobre a angústia de um amor nunca respondido. O cara sofre a música toda porque é apaixonado por uma mulher que não gosta dele. E além de não gostar, ela faz questão de humilhar ele. Então assim, é uma música legal. Eu gosto dessa música do Grupo Dominó. Eu acho a primeira parte dela, né? Uma música de corno assim, bem sofrida mesmo. Mas eu gosto desse final onde o cara se supera e começa a valorizar. A se valorizar, né? Então a música, na minha opinião, é muito legal. Vai ficar com todos, menos comigo. E algo legal também, pessoal, é que eu já fiz a análise completa desse álbum. Se você quiser ver a análise dele de todas as músicas, da capa, curiosidade sobre o álbum, vou deixar o link aqui no card e também vou deixar aqui na descrição pra você assistir a análise completa desse álbum e relembrar de outras músicas do álbum. Além dessa, né? De Com Todos Menos Comigo, você também vai poder relembrar de outras músicas e várias curiosidades sobre esse álbum. O link vai estar aqui na descrição. Então, pessoal, gostaram de relembrar desse álbum do Dominó? Se gostaram, deixa o joinha, ativa as notificações e eu vejo vocês no próximo programa da sua TV 80!